A estabilidade familiar é um pilar muito importante na educação de uma criança. Quando este pilar é destruído, estas crianças normalmente tornam-se agressivas, vazias e influenciáveis. Tamara cresceu a desejar a ter uma família, um pai presente. E este desejo quase destruiu a sua vida. Prepare um copo com água. Vamos acompanhar o caso verídico da Tamara e logo a seguir intercederemos por si e pelos seus. Os meus pais tiveram uma separação bastante radical. Foi uma mudança muito drástica na minha vida. O meu pai não falava muito bem conosco. Isso fez de mim uma criança bastante problemática porque vi-me a bater nas outras crianças justamente por terem aquilo que eu gostaria de ter e elas não aproveitavam. A minha mãe foi para Angola. Com a preencher isso, entrei numa casa de prostituição. E claro que não é uma coisa que eu desejo para ninguém. Eu entrei no centro de ajuda. A primeira grande mudança foi cessar as brigas em casa. Eu reparei que fiquei muito mais amiga da minha mãe. Deixámos de discutir. E hoje eu me deparo com o meu pai, um dos meus melhores amigos. A gente conversa, a rir. Ficamos horas e horas a telefone. Então é bom. É bom porque houve uma mudança radical. Você deve se perguntar como é que ir ao centro de ajuda resolve os problemas. Você já tentou em vários sítios e nada resultou. A diferença é que no centro de ajuda acreditamos em si. E por isso temos um acompanhamento personalizado. E lutamos lado a lado consigo até vermos todos os seus problemas resolvidos. Vá ao centro de ajuda. Este domingo você terá a sua oportunidade no centro de ajuda mais próximo de si. Já seja pela manhã, às 9h30 ou à tarde, às 15h. Agora é momento de oração. Falemos com Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu peço, Deus, que o Senhor remova esta mágoa, este rancor, este sentimento de inferioridade, complexo, traumas, que tem torturado, que tem feito com que esta pessoa seja quem ela não quer ser. Esta pessoa que já não aceita mais viver uma vida de vícios, de solidão, de prostituição, de miséria. Usa esta água, pois eu a declaro consagrada por ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba. Participemos juntos. Todos os pensamentos negativos, ruins, sobre si ou sobre a sua vida, desaparecem agora. Receba um toque de Deus, pois Ele segura na sua mão e você que crê, diga, eu me levanto. Então, neste domingo, certamente, você estará no centro de ajuda mais próximo de si. Já seja pela manhã ou à tarde. Não desista da sua felicidade. Não desista da sua família. Não desista da sua família.